Justiça Federal deve apurar crime relacionado ao apagão no Amapá, decide terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. No dia 3 de novembro no ano passado, um blackout originado na subestação de energia elétrica em Macapá provocou o corte de 95% da carga de energia em todo o estado do Amapá. Um incêndio no transformador teria provocado a queda na transmissão. Na época, medidas de urgência foram decididas pelo juízo da terceira vara criminal de auditoria militar da comarca de Macapá, mas surgiu um conflito de competência que foi submetido ao STJ. Seria a Justiça Estadual ou a Federal a competente por conhecer questões relativas ao inquérito da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor e a uma medida cautelar em trâmite na Justiça Estadual? A quarta vara federal criminal de Macapá afirmou ser competência dela e destacou que eventual crime teria sido cometido contra serviços e instalações da União. Além disso, apontou a existência de um inquérito instaurado pela Polícia Federal. Já a terceira vara criminal e de auditoria militar de Macapá afirmou que a vara federal não tem poderes para impor sua jurisdição e determinar que o magistrado estadual desconstitua a sua decisão. Segundo o relator do conflito de competência, ministro Ribeiro Dantas, a Constituição Federal define que cabe à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e as instalações de energia elétrica. Por isso, no caso concreto, ainda que se reconheça lesão a direitos dos consumidores, é inegável também os interesses da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que atrai a competência federal. Desta forma, a terceira sessão decidiu que a apuração de eventual crime relacionado ao apagão no estado do Amapá é competência da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto